Já parou para pensar que é sim possível se profissionalizar nessa área da pintura em tecido e ter uma renda com a sua arte? Eu sei que nós temos aí dois grupos, né? Tem aquele grupo de pessoas que admira a pintura em tecido, gosta dessa arte, mas nunca se dedicou mesmo a fundo, né? E tem aquelas pessoas que já fazem pintura em tecido há um tempo, mas assim, não vendem suas peças, ainda não se profissionalizou nesse sentido, sabe? De poder viver da sua arte. E o que eu quero dizer para você é que é possível sim você viver da sua arte. Hoje eu vivo da pintura em tecido, né? Hoje eu vivo 100%, né? Eu me dedico 100% a essa arte. A gente tem que quebrar esse tabu, sabe? Que as pessoas falam, não, artesanato, o que é isso? Isso não dá nada, não dá dinheiro. Sabe qual é o diferencial? É a forma como você se coloca, qual é a sua postura. O que vai diferenciar isso para o seu sucesso, sabe? É a gente sair da nossa zona de conforto. Porque qualquer outro setor, qualquer outra área que você vá trabalhar, se você ficar ali dentro da sua zona de conforto, você não vai ter sucesso. Você não vai conseguir aí ter uma renda, dependente do que você fizer, de qualquer outra área que você escolher. Então existe todo um caminho, né? Que nós precisamos percorrer para que a gente alcance esse objetivo. Começa a fazer suas vendas, você pode presentear alguém, né? E através desse presente a pessoa fala, olha, ela faz esse tipo de pintura que linda. E ali ela já vai mostrar para os amigos dela. Aí vai indo aquela cadeia, né? Aquela corrente, assim, gente. E quando você menos pensar, você já está sendo conhecida na sua região que você faz pintura em tecido. Tá bom? Então, assim, para montar um ateliê, pessoal, o que a gente não pode fazer é desistir, sabe? E ir aos pouquinhos, vai aos pouquinhos, né? Eu lembro que no começo, assim, hoje eu tenho aqui na minha casa, né? O meu ateliê, como eu me dedico hoje mais na questão de dar as aulas online, então eu montei todo um espaço para isso. Para fazer as minhas pinturas, os meus projetos e também a questão para eu poder estar fazendo as aulas online, né? Hoje esse é o meu objetivo. E o importante também é vocês se encontrarem, sabe? O que vocês querem fazer? Somente peças para vender? Ah, você deseja dar aula? Sabe? Começa na sua casa. Gente, eu comecei a dar aula na minha casa, na varanda da minha casa, né? Até hoje a turma ainda entra em contato comigo e tudo, é muito gostoso. Eu lembro que eu comecei a dar aula aqui na minha casa mesmo, só o espaço na minha varanda só dava para seis, oito pessoas. E é isso, então eu comecei ali. E assim, quando você começa, depois a coisa vai indo, sabe? Vai avançando. E é isso que você precisa fazer. De repente a Simone, não, eu não quero dar aula. Porque não é todo mundo que gosta, né? De dar aula. Então, às vezes a pessoa gosta só mesmo de fazer as pinturas e vender os seus trabalhos. Mas tudo isso é possível, tá? E uma coisa, gente, que eu quero, assim, que vocês coloquem na cabecinha de vocês agora é o seguinte. Que vocês são capazes, tá? Você é capaz de aprender pintura em tecido. Você é capaz de se profissionalizar, sabe? Se esse é o seu desejo de se profissionalizar. Agora, se de repente você nunca, né? De repente você nem pensou nisso. Nossa, realmente, né? De repente você faz pintura em tecido, mas nunca pensou que você pode sim se profissionalizar e viver dessa arte, sabe? Viver da sua pintura em tecido, né? Se você nunca nem pensou, comece a pensar a partir de agora, né? Se despertar o seu olhar para isso, tá bom? E um ponto muito importante nessa questão de se profissionalizar. Um dos pontos que vocês precisam, assim, prestar bastante atenção. Para você se profissionalizar, você precisa investir em você. Investir em tempo, em treino, sabe? Estudar sobre o assunto, né? No caso aqui da pintura em tecido, é você se dedicar, sabe? Com estudos e sempre melhorando para que você possa fazer cada vez mais produtos de qualidade. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não consigo vender as minhas peças. Mas a sua peça, né? A questão, assim, quando você vai melhorando a sua pintura, uma pessoa vê uma pintura, assim, bonita, aquela óleo, o olhar da pessoa, sabe? Quando vê um pano de prato com uma pintura bem bonita, os olhos, né? Enchem, assim, a pessoa quer adquirir aquele produto. Então, por isso que é importante vocês procurarem cada dia mais melhorar o trabalho de vocês, melhorar a pintura de vocês. Isso é se profissionalizar também, tá? Não adianta você só saber técnicas de vendas, né? Mas o seu produto final não ser um produto de qualidade. Porque aí a pessoa compra uma vez, depois ela não volta para comprar de novo. Quando você compra um produto que ele não é de qualidade, a gente até compra a primeira vez para conhecer. Mas aí depois você não volta para comprar mais de novo naquele lugar. Você vai procurar um outro lugar. Não é assim que a gente faz? A mesma coisa é com a pintura em tecido, tá? Mas você não precisa esperar ser uma total expert no assunto para poder começar a fazer as suas peças e vender, não. Você pode começar do jeito com o que você já sabe hoje, né? Claro, se você nunca pintou, é uma total iniciante, aí você tem que começar um curso, aprender primeiro, para depois você começar a vender suas peças, né? Mas se você já sabe alguma coisa, faça peças mais simples, né? Aí o custo dela também vai ser menor, né? O preço dela vai ser menor, né? Mas faça ali as suas primeiras peças mesmo com aquilo que você sabe. Eu falo, gente, começa com o que vocês têm, tanto em conhecimento quanto em material. Começa com o que você tem hoje em mãos, tá? Não vai deixar para você começar, ficar esperando, sabe? Saber muito, não. Começa com o que você tem, vai indo, um passo de cada vez, um passo de cada vez. E você vai avançando, tá bom? Mas a questão do profissionalismo, você investir em você, no seu conhecimento, também é muito importante, tá? Vocês valorizarem isso. Porque a partir, quanto mais vocês vão aprendendo e melhorando a sua pintura, a sua pintura ficar, você saber trabalhar melhor ali com os pontos de luz, sombra, profundidade, os movimentos, a combinação de cores para trazer mais realismo à sua pintura, isso vai valorizar ainda mais a sua peça, e isso vai atrair mais ainda os seus clientes, né? O olhar deles para os seus trabalhos. A questão de você sempre ter algo melhor para oferecer, tá bom? Que é possível, sim, você viver dessa arte, que é possível, sim, você se profissionalizar, tá? Se você nunca pensou, né, nessa questão de se profissionalizar, é possível, sim. Quando eu comecei, né, a fazer minhas pinturas, eu nunca me imaginei, sabe? Que hoje, no começo, eu não tinha, né, essa visão de me profissionalizar, né? Eu não tinha. Eu não tinha essa visão, sabe? Então, assim, quando a minha mente abriu o meu olhar, sabe? Veio para esse lado da questão de me profissionalizar, eu consegui me realizar, sabe? Hoje eu vivo da minha arte. E o que eu quero que você entenda é que você também pode. Mas, assim, vai exigir de você sair da sua zona de conforto, né? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto para a gente alcançar algo, para a gente poder crescer, para a gente poder avançar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto para isso, né? Senão a gente não consegue avançar, a gente não consegue sair do lugar, tá? Então, já comecem a pensar isso. Eu preciso sair da minha zona de conforto, né? Buscar conhecimento, as pessoas precisam saber o que eu faço para que as coisas vão, vai avançando. Então, no começo, né? Igual eu falei para vocês, eu não tinha muito esse ideal. Eu queria aprender pintura em tecido. Bom, aí isso eu fui conseguindo ali, né? Me dedicando, estudando e tudo mais. Só que com o tempo, né? Com a minha experiência de ir dar aula ali no projeto, eu, opa, eu logo já gostei demais daquilo. E depois eu me vi, né? Na questão, quando eu entrei na maternidade, eu falei, nossa, isso pode ser uma oportunidade para eu poder trabalhar em casa e ter uma renda e cuidar da minha filha, né? Então, assim, foi tudo, sabe? Se juntando e eu fui buscando isso, né? E hoje eu vivo 100% da minha arte, né? Hoje eu consigo ter uma renda com as minhas pinturas, com o meu trabalho, né? Então, eu me sinto totalmente realizada. E o que eu quero trazer para você é isso, que você também pode, sabe? Se profissionalizar, né? O que você precisa, primeiro, é principalmente que sim, isso é possível, né? Mas aí, qual é o caminho para isso, né? O que eu devo fazer para isso? Primeiro é buscar o conhecimento, aprender cada vez mais. Se você não sabe, mas admira pintura em tecido, né? Você precisa, primeiro, começar um curso, fazer, aprender, né? A Cidinha, olha, ela ama pintura em tecido, mas ela, sim, Cidinha, isso mesmo. Nós precisamos sair, né? Da nossa zona de conforto. Isso. Né? Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisa buscar aperfeiçoamento. Se você já sabe um pouco da arte, você precisa buscar aperfeiçoar, fazer sempre uma reciclagem. Até hoje, sempre eu estou ali buscando, sabe? Conhecimento, aprender técnicas novas. E eu amo aprender, sabe? E, assim, ao longo desse tempo meu de estudos, eu tenho desenvolvido uma técnica de fácil entendimento e aprendizado para passar isso para vocês. Porque o meu ideal, sabe? É ensinar mesmo, né? Vocês, essa arte, você que admira, você que quer viver da pintura em tecido, e por aí vai, né? Então, assim, eu tenho desenvolvido uma técnica de fácil aprendizado mesmo. E isso é tudo com a minha experiência mesmo, sabe? Com a pintura em tecido ao longo desses 10 anos, né? De trabalho. E aí, né? Então, vamos sair da nossa zona de conforto, né? Vamos arregaçar as nossas mangas e vamos, sim, viver da nossa arte, daquilo que a gente gosta de fazer, tá? Não tem coisa melhor, gente. E, assim, se é algo que você gosta de fazer e quer fazer, né? Que é a pintura em tecido, invista em você. E saiba que você, sim, é capaz, que você pode, sim, se profissionalizar, que você pode, sim, aprender pintura em tecido. Você não precisa, sabe? Ser um expert em desenho ou ter um super talento para aprender pintura em tecido, não. Tá bom? Com a minha técnica, eu tenho certeza que você vai aprender, sim. Eu tenho experiências mesmo, né? Com alunas que nunca pegaram no pincel, que, às vezes, não tinha ali muita nem coordenação, né? De trabalhar com o pincel. Mas com as minhas aulas e com o tempo de estudo e dedicação, elas estão, sim, crescendo. Elas estão, sim, avançando, né? E eu quero que você também tenha essa oportunidade. Tá bom? Eu quero que todas vocês, todos vocês, né, tenham essa oportunidade também de crescer, de avançar e viver da arte de vocês, que é muito bom. Então, gente, esse foi o recadinho que eu quis trazer aqui pra vocês hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Que coisa boa poder falar aqui com vocês um pouquinho. Então, um grande beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, né? Estamos aí começando, né, mais um mês. Que seja um mês, olha, muito abençoado por Deus, com muito sucesso, com muita realizações, tá bom? Então, eu desejo tudo de bom pra vocês. Um grande beijo. Obrigada pela companhia. E a gente continua se falando aí mais, tá bom? Beijo, pessoal. Até mais. Até a próxima.